Música Deus, meu Deus Oh, 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 não, 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 não Por que me resgatou? Por que me trouxe aqui? Por que me queres, Deus? Tanto assim Se contra o céu perdi E contra ti também Minha vida eu destruí Como errei Por que me queres tanto assim? Assim diz o Senhor para mim e para ti esta noite Filho, eu quero tanto Enxugar o tanto Te faz restar meu Filho, eu quero ser teu Deus Eu te amo tanto Canto, canto, canto Quando vem ser teu Filho, eu quero ser teu Deus Por que me queres tanto assim? Assim diz o Senhor, meu irmão Eu quero te envolver em meus mistérios No manto da minha glória Eu vou desenrolar como o santo Mudar a tua história Eu vou fazer de ti vaso de honra Eu vou me pergunhar os que te honram Vou te dar vitória Por que me queres tanto assim? Filho, eu quero tanto Enxugar o meu Canto Te faz restar meu Filho, eu quero ser teu Deus Eu te amo tanto Acordando tanto Filho, vem ser teu Filho, eu quero ser teu Deus Agora eu gostaria que você fosse boca de Deus aqui esta noite E emprestasse seus lábios ao Senhor E cantasse para a pessoa que está do seu lado Filho, eu quero tanto Vamos lá Filho, eu quero tanto Enxugar teu pranto Enxugar teu pranto Te fazer só meu Te fazer só meu Filho, eu quero ser teu Deus Filho, eu quero ser teu Deus Eu te amo tanto Cante Te amo tanto Tanto, tanto, tanto Tanto, tanto, tanto Filho, vem ser teu Filho, vem ser teu Filho, eu quero ser teu Deus Filho, eu quero ser teu Deus Cante mais alto pra ele Filho, eu quero tanto Vai Filho, eu quero tanto Enxugar teu pranto Te fazer só meu Filho, eu quero ser teu Deus Eu te amo tanto Filho, eu quero ser teu 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 Filho, eu quero ser teu